Fala galera, canal Cartola Zica na área trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal, esse aqui é o vídeo de dicas da rodada 30 do Cartola FC 2016 Vocês estão vendo aí nossa pontuação da rodada 29 que foi de 50.72 Fomos muito bem, ficamos muito acima da média que foi de 30 se eu não me engano E a gente valorizou duas cartoletas aí, beleza galera? Então os mais escalados aí por enquanto são o Fábio Santos, Juan e Camilo do Botafogo, beleza? Então já vamos começar aqui com a nossa escalação aí pra metade na rodada 30 Começamos aí pelo goleiro que é Sidão do Botafogo, a melhor opção na minha opinião aí Quem sabe garante o SG aí e também algumas defesas difíceis, o Sidão, beleza? Outras boas são o Jailson do Palmeiras e o Wilson do Coritiba, beleza? Então já vamos partir aí pro nosso lateral aí, o escolhido Vitor Luiz Pensando no SG, quem sabe é uma assistência que ele já tem 4 e também um golzinho Então o Vitor Luiz é uma ótima pra essa rodada, beleza? E fechando aí, que é o mais escalado, o Fábio Santos Sem dúvida não pode ficar de fora do seu time Garante o SG, quem sabe dá uma assistência aí, Fábio Santos, beleza? Outras boas são o Carlos César e o Wellington Silva do Fluminense, beleza? Já vamos partir pra nossa zaga aí, galera Que é Juninho do Coritiba, ele que tá com a média bacana no Cartola aí Quem sabe não garanta o SG e faça um golzinho o Juninho Pra fechar, vamos com o Mina do Palmeiras que tá de volta aqui Quem sabe não garanta o SG e também faça um golzinho de cabeça aí o Mina, beleza? E outras boas são o Gabriel do Atlético e o Vitor Hugo do Palmeiras, beleza? Já vamos partir pros nossos meias aí, galera O nosso primeiro é o Gustavo Scarpa Que tem um jogo difícil, mas o Gustavo Scarpa é mito aí Estamos apostando aí num golzinho ou quem sabe uma assistência do Gustavo Scarpa, beleza? Do mesmo jeito aí, Juan do Coritiba Pega o Figueirense que tá na zona de rebaixamento Então tem tudo pra deixar o dele ou quem sabe dá uma assistência, beleza? E pra fechar, vamos com o Mito, o Monstro, o Cazares Que ainda não mitou, mas essa rodada tem tudo pra mitar o Cazares, beleza? Então vamos de Cazares aí, quem sabe não mite Boas opções são Camilo, Diego e Jean do Palmeiras, beleza, galera? Então já vamos partir aí pro nosso poderoso ataque aí Primeiramente vamos aí com o Mito, Gabriel Jesus aí Ele tá de volta, com certeza tem tudo pra deixar o dele, beleza? O nosso segundo eu não vou nem falar nada, só vou escalar aqui Que com certeza não pode de jeito nenhum faltar no seu time E pra fechar, vamos com o menino Ney aí Ney Hilton do Botafogo aí Tem tudo pra deixar o dele ou quem sabe dá uma assistência aí o Ney Hilton E outras boas são o Potker da Ponte Preta E o Sassá do Botafogo, beleza? E o nosso técnico aí é Marcelo Oliveira Não poderia ser outro pra fechar o nosso time, beleza? Fechamos aí o nosso time então Com Sidão, Vitor Luiz, Fábio Santos, Juninho, Mina, Gustavo Scarpa, Juan, Cazares, Gabriel Jesus, Robinho, Ney Hilton E o técnico Marcelo Oliveira O time 168 cartoletes, beleza? Então galera, isso aí foi o vídeo Se você gostou já deixa o like aí e se inscreve no canal pra não perder nada, beleza? Então até a próxima Valeu, falou e fui!